Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui com um vídeo bem legal que vai ser um vídeo da tag moda Vai ser... eu vou continuar com a tag, que eu já fiz a tag mostrando as minhas coisas de cabelo E hoje, assim gente, não foi mostrando todas as minhas coisas de cabelo Porque se eu fosse mostrando todas as coisas de cabelo, eu ia ter que processar pra iranha, pra isilha É... esse negocinho aqui, ó Eu esqueço o nome É... arquinho e essas coisas, e aí não ia dar pra fazer um monte de coisa Então, se vocês fizerem, eu faço um outro vídeo da tag moda também Mostrando, é... arquinho, brasilhas e essas coisas assim de cabelo mesmo Então, hoje a tag moda vai ser de perfume, assim como vocês viram aqui embaixo no título Então, gente, eu não contei quantos perfumes que eu tenho, tá? Mas aí eu vou mostrando e eu vou... aí vai aparecendo quantos... é... quantos perfumes que eu tenho Vai aparecer aqui em cima ou aqui, tá? Aqui quantos perfumes que eu tenho Tá? É... tipo, eu mostro... aí vai aparecer um aqui ou aqui Certo? Então vamos começar Bom, gente, eu vou começar pelos perfumes que tem nessa bolsinha aqui E depois eu vou mostrar na... na... que tem... nos que tem na outra bolsa Gente... é... peraí Eu vou pegar aqui a bolsinha pra vocês serem É uma necessaire, gente Tá? E a outra é tipo um potinho assim Tá? E eu guardo Então vamos começar Bom, eu tenho esse machê aqui Que ele é o jeans Ele é muito gostoso e já tá acabando Eu tô... eu tô... ó Tô muito agoniada porque já tá acabando, gente, ó Mas é o machê jeans Não sei se tá dando pra vocês verem Ai... ai... tá... ó... tá apareceu aqui ou aqui Esse daqui Esse daqui é o primeiro Perfume Ó, o machê aqui Bom Também tenho Esse daqui Que ele é conectado É da Natura Ele é muito gostoso Conectado Tá? Bom Eu também tenho Esse daqui Que ele já tá acabando também Ele tá mais ou menos aqui, ó Tá? Tem... Que ele é... Grape cake Ele é bem docinho E é muito gostoso E é do avô Bom Eu também tenho Esse daqui Da Natura Ecos Que ele é de pitanga Eu também tenho Esse daqui Que é da Natura Todo dia Que é acerola E morango Tá? Ele é bem cheiroso Bom Eu também tenho Esse daqui Que ele é Aqua Tá? Ele também é do Boticário Ele é bem gostoso Ele é bem refrescante E por último Dessa bolsinha Eu tenho Um love Gente Que é da Capricho Ele é meu perfume Predileto Gente Ele é muito gostoso Tá? É o love Bom Eu também tenho Esse florata Forever love Ele é bem refrescante Eu tenho Também Esse daqui Que ele vem Numa bolsinha Com rendinha Ó E ele é bem Cheiroso Bem gostoso Ele é importado Eu não sei o nome Direito Tá? 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 Eu também tenho Esse daqui Que é o Lily Que ó Assim ele fecha E assim ele abre Tá? Ele é uma delícia Foi o último perfume Que eu ganhei Tá? Foi um kit No meu aniversário E eu adorei 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 Bom gente E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Pra mim saber que você gostou Se inscreva aqui embaixo no canal Um beijão Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau